Shitsload! Aqui a fazer o troféu Fairpray! É muito simples! Ainda aqui na casa do caçador, logo no primeiro capítulo, quando saímos da cozinha, vamos diretamente para este quarto. E ao chegamos aqui a este quarto, tem em cima deste tapete um chapéu, que é este. Vamos aqui a hat, e temos que usar este chapéu. Quando tivermos este chapéu, vai seguir aqui uma sequência em que ele nos vai perseguir com vários tirs, em uma cena bastante frenética, bastante suspense, e depois de conseguirmos fugir dele, vamos chegar a uma cabana onde tem uma caçadeira, e temos que fazer o seguinte. Então, após uma longa semana, ao chegarmos a esta casa e termos um chapéu equipado, um chapéu que vos podem tomar aqui, ao chegarmos aqui, a só pegar uma caçadeira, mais uma caçadeira, e aqui espéremos o chapéu e ganhámos o chapéu, e já está! ganhamos o o troféu Fairpray espero ter-vos ajudado e até ao próximo vídeo fiquem bem